Fala também, e sejam todos bem-vindos novamente no canal da Policão Gamer G2A Galerinha, hoje é dia de batalha Galera, o deck que nós vamos usar hoje É o deck do maluco que pegou top 1 global em 3 dias Com esse deck, apenas 3 dias doido Ele era assim, o nível 13, assim, pá Ele disse que se as cartas não for nível 13, não funciona muito não Mas como eu sou da hora, eu vou usar sem ser nível 13 A carta mais alta que eu tenho aqui é essa daqui, nível 12 E a mais alta que eu tenho, doido E uma nível 11 só As outras são tudo nível 9 e nível 10 Ah, tem essa daqui que é nível 11 O cara pegou top 1 global com essa daqui Se você quiser saber, vai lá no canal do Guzo, Guzo Clash O canal dele tá aqui na descrição do nosso vídeo, que ele é nosso parceiro E ele explica como foi que ele pegou o top 1 global com esse deck, beleza? Então vamos lá, deck de Lava Hound com o Dragão Bebê E o maluco que sai correndo rápido Que parece que tá maconhado, com o machado na mão Então vamos lá, sem mais delongas, galera Esse vídeo não vai ter muita edição porque já são que hora da noite? Já são 9 e meia da noite, doido E esse vídeo tem que ser postado às 12 horas da noite aqui Pra sair pra vocês aí, 8 horas no Brasil Então vamos lá, sem mais delongas De batalha Chama, cachama Vamos subir da Arena Cidade Assombrada Pra Arena Desafiante 1 Veio nível 11 Vamos começar jogando aqui o seguinte, doido O seguinte É... Esse barril que sai com canhão Esse barril com a bola de canhão aqui, hein Vamos jogar ele pra começar Bora ver o que o cara vai fazer Bora só esperar Opa, para aí, para aí, né? Isso, muito bem Isso, 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 isso Para aí, que não é assim não, pai Que não é assim não Não é assim não Isso Nossa máquina voadora vai dando um danozinho até bacana nele lá E pai, de boa Nosso moceguinho vão dar conta de matar a Valkyria Isso, deram conta, deram conta Não precisa me preocupar, não Bora botar esse aqui Para aí, não para aí, pai Não é assim não E o bebê dragão pra proteger, hein, pai O bebê dragão pra proteger aqui É parada aqui de sucesso aqui Vai lá o bebê dragão reprotegendo O negócio é que esse bicho anda mais lento que um jabutido Ele anda mais lento que um jabuti Para aí, né? Vamos botar esse doidinho aqui Esse doidinho Isso, vai correndo lá Vai correndo lá Mata ele, mata, mata, mata Isso, isso Muito bem, muito bem Não sei não, hein, bicho Não sei não, hein Mas esse deck parece que tá dando muito certo não, pai Para aí, né? Mata, mata, mata Essa safada Para aí, ainda, pai Para aí, ainda Bora ver, bora ver aqui Para aí, ainda Vai dar conta de matar Matou tudinho Ele vai ter que gastar o zap A flecha é alguma coisa Ele não gastou não, né? Máquina voadora pra cima dele Máquina voadora Eu não sei como é que coisa A porra desse deck não, bicho Eu não sei ainda não Para aí, ainda Cai aí, safado Sem vergonha Isso, caiu Vai, vai Mata, 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 mata Mata esse safado Isso, matou Deu conta Nós temos que encaixar esse deck Galera, nós temos que encaixar esse deck Aqui, hein, pai Para aí, ainda Para aí, ainda Para aí, que agora vai acelerar o negócio Bora pra as três coroas dele Bora pra as três coroas Bora botar aqui Isso, muito bem Para aí, ainda, pai Para aí, ainda Vamos tentar levar as três coroas dele, hein, pai Vamos tentar levar as três coroas dele Para aí, ainda Agora vamos botar o bebê dragão aqui Bebê dragão Isso Mais esse bicho aqui Esse bicho aqui Mais esse bicho aqui Mais esse bicho aqui Bora tentar levar as três coroas dele, hein As três coroas Para aí, não é que nem assim não, pai É que nem assim não Agora vamos acelerar o nosso tempo aqui Nosso tempo Bora, bora Para aí, para aí Mata esse safado cachorro sem vergonha Três coroas no cara, doido Eu não estava nem percebendo lá em cima Eu estava focado aqui embaixo Olha Olha, esse deck aqui O maluco pegou top 1 global com esse deck aqui, hein Está no último vídeo do Guzo lá O Guzo postou Vamos lá, mais uma batalha Sem mais delongas Ah, eu esqueci de pedir para você se inscrever no canal Meu amor, se inscrever no canal Cara, não custa nada, ó Acabando de subir para desafiante 1 E vamos lá de novo, de novo, de novo Porque hoje eu estou ansioso com esse deck aqui Vamos lá, sem mais delongas De batalha O que vem, o que vem? O que vem, o que vem? Bebê dragãozinho aqui Bebê dragãozinho E pá O moceguinho para proteger lá do outro lado E pá, de boa Para aí, vamos botar o nosso O nosso coisa adiantado, hein Vamos botar o nosso coisa adiantado Isso, muito bem Muito bem Bora lá, bora lá Bota esse bichinho aqui Vai lá, desgraçado Deu um ano para matar esse bicho aí Bora, bora Isso, bora Vou jogar a bola de neve A bola de neve lá para o cima Isso, muito bem Bola de neve Fizemos um daninho nele Até bom, hein, pai Fizemos um daninho nele até bom Para aí Máquina voadora Máquina voadora Que é para Desdrobar o tempo dele Para desdrobar o tempo dele Isso Nós fizemos mais dano nele Do que ele fez na gente, hein, pai O deck está dando certo O deck está dando certo O cara pegou o top 1 global Com esse deck Por que eu não posso pegar também, hein, pai Para aí, para aí Vai, vai, vai Futuca, 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 futuca Futuca, 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 futuca Futuca, futuca, futuca Não deixa bater, não Não bateu Mas ainda vai dar um dano ainda Infeliz Não vai ter nada, não Não passa nada Não passa nada, galera Deixa ele vir Deixa ele vir Estamos sabendo que ele está guardando a torre, hein Estamos sabendo que ele está guardando a torre infernal Deixa ele guardar Deixa ele guardar a torre infernal Deixa ele guardar Para ainda Vamos usar a bola de gelo A bola de gelo em cima do mago dele Usamos de boa Usamos de boa Muito bem Ó, ó Estou sabendo que ele está querendo guardar a torre infernal Doido Para ainda Bora lá Futuca, 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 futuca Isso, muito bem, muito bem Vai, 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 vai Não deixa, não deixa Ele vai usar o gelo desgraçado Sabia que ele ia usar o gelo Tem nada não Tem nada não Bora para as três coroas nele também, hein Pai Bora para as três coroas nele também, hein Só para ele largar e ser besta Para ainda Bota esse aqui Para desdrobar ele Para desdrobar Isso, bora, bora Para ainda, para ainda, pai Olha o desgraçado Duas torres, duas torres Para ainda Máquina voadora Máquina voadora Esse bicho aqui Mas ele mata tudinho Mata tudinho Isso, isso Bora para cima, bora para cima Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos levar essa torre Vamos levar essa torre Essa torre é nossa, hein, pai Essa torre aqui é nossa, pai Essa torre aqui é nossa Agora vamos para a segunda torre Vamos levar para a segunda torre, hein, pai Para a segunda torre Para ainda A máquina voadora Tem que ir pelo lado de cá Isso, muito bem Muito bem para a sua cara Muito bem para a sua cara Isso, para ainda Para ainda, pai Que não é assim, não Que não é assim, não Bora, bora Os moceguinhos Os moceguinhos vão dar conta de matar Deram conta de matar Os moceguinhos deram conta E agora bora Bora clonar todo mundo, hein, pai Bora clonar todo mundo Se liga, se liga Ha, ha, ha Chora, pai Será que ele vai segurar o copos? Ha, ha Não segura, meu irmão Rapaz, esse deck aqui é desgraçado Imagina Eu com as cartas nível 10 Estou conseguindo ganhar dos gatos Imagina os caras, doido Rapaz Então, esse aí foi o deck, doido Cê é louco Esse deck aqui é louco demais Olha o deck para vocês Vou mostrar o deck para vocês É, esse aqui é o deck, cara Esse aqui é o deck O cara pegou top 1 global Olha minhas cartas Nível 10 Nível 10 Nível 10 Nível 9, doido Nível 10 As cartas mais altas que eu tenho É essa aqui do esqueleto Essa aqui do mocego E a bola de neve, doido Só As outras são tudo Nível 10 para baixo Imagina, tu com cartas nível 12 aí Tu que é apelando Gosto de apelar, doido Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Nosso vídeo Vou mandar um salve para a galera Porque faz dia que eu não mando salve Vou mandar um salve para a galera Que todo mundo comentou no outro vídeo Beleza, galera? Para ainda Então, vamos lá, galera Para o salve O salve hoje vai para o Joker BR E para o Beatriz De Daróide Um salve também Para o Severiano Godoy Um salve também Para o Ed Carlos Miguel Um salve para o Josemi Santos Michael Oliveira Raílson Dias Nosso parceiro Game em Casa Esse parceiro do Game em Casa Que ele dá umas games muito bem Muito boa Quem quiser conhecer lá Vai lá Procura Game em Casa Madson Matheus RobertTV E também FoxTip Pirate Baiano Batista Rafa Morales Bruno Braga Está sempre por aqui Cristiano Freu Arles Lopes Davi Silvas FredST João Davi FredST de novo Lucas Gabriel Nayan Silveira Nosso parceiro Gui Félix Rapaz Está por aqui E também Xalanga Clash Nosso parceiro Xalanga Clash Beleza galera Isso aí Foi o salve da galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Esse deck aí foi do top 1 Global Que ele pegou top 1 global Não sei se ainda está em top 1 global Porque o Clash é muito apelão Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo aqui no canal Porque é um Gamers Fui galera Abraço para todo mundo Tchau Tchau Tchau